Arroa pessoal, história de hoje, vou contar a história de vocês de uma guaiaca, uma guaiaca muito querida, igual é essa, isso aqui é uma guaiaca, hoje em dia os caipiros não tão quase mais utilizando de guaiaca, não sei aqueles que andam a cavalo e tudo mais, pra colocar com um adereço, com um adorno em sua roupa, mas a história que vou contar pra vocês é uma da guaiaca do meu curido, meu querido compadre Eduardo Louco, o Dudu Louco para os íntimos, e o Dudu Louco ele tinha uma guaiaca, sua guaiaca lerdona, o pai dele, foi um negócio, foi de família, E certa feita ele tinha tomado uns gole, meio exagerado, né, isso lá em Limeira, e indo lá pras bandas do bairro do Tatu, o que aconteceu pessoal, ele caiu, desfaleceu-se na beira da estrada, e o malandro que passava ele não perdoou não, ele pegou a guaiaca do Eduardo, ele pegou a guaiaca do Eduardo e põe nele ó, foi embora pra cidade de Limeira, A hora que Eduardo recobrou o sentido, que ele voltou pra cidade, ele encontra quem? Dentro do boteco, o cidadão que havia roubado essa guaiaca, a hora que ele olhou, que ele viu que a guaiaca pintava aquele homem era dele, que ele deu por farda da guaiaca, o que ele fez? Ele já falou pra todo mundo, eu vou lá, vou pegar esse mardito, e vou dar canto nele, e no que ele entrou dentro do armazém, o homem reconheceu, eu falei, ih, oh, o dono da guaiaca chegou, Ele falou, pessoal, tá vendo essa guaiaca? Era de um beldo que tava caindo na beira da estrada, eu dei tanto chute nele, mas eu cuspi na cara dele, sabe até o que eu fiz com ele? E eu inoquei ele, se vocês querem saber, aí Eduardo parou, pensou um pouquinho, falou assim, olha, eu tinha uma guaiaca igual a essa, mas vocês sabem aqui, nesse gorsinho lateral, tinha um botão e era vermelho, ou dessa daí é prateada? Tchau, tchau.